Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim São 2144 De hoje, terça-feira, 6 de novembro de 2012 Vamos às manchetes Internet, veja como checar a velocidade da sua banda larga O PIB das comunidades, favelas do Rio, já movimentam 13 bilhões de reais Você vai saber a respeito do julgamento de Obama A respeito das eleições dos Estados Unidos, né? Na sessão dia D, Isis Valverde, assassinada em Salvador Claro, personagem da Isis, né? IPTU Salgado, prefeito em cada resistência na Câmara do Rio Estas e outras notícias de capa de um dia Você vai saber, com algumas notícias de 7 Augustinho E com a piadinha do dia O Jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar pra você Compre o Jornal O Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás, meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones, tablets, notebooks E prêmios de até R$ 70 mil na hora Até parece mágica Raspou, achou, ganhou Loterias Caixa Pra sorte, todo mundo é igual Piadinha O advogado, o padre e o ateu Após o naufrágio Encontravam-se no mesmo bote Salva vidas Um advogado, um padre e um ateu Após muito tempo Avistaram ao longe Uma praia habitada Contudo O bote começou a vazar E as águas Estavam infestadas por tubarões O advogado se prontificou A nadar até a praia Em busca de socorro Mas pediu ao padre Que exasso ele O padre rezou Como nunca tinha feito antes E com alegria e alívio Viu que o advogado Conseguiu chegar à praia Virou-se para o ateu e disse E agora? Isso não te faz acreditar Na ciência da oração? O ateu De jeito nenhum Você não percebeu Que os tubarões Apenas deixaram passar Um dos seus? As notícias, por favor 89 WLS Cutting E agora No jornal Andréa Morim A notícia mais quente do dia O PIB das comunidades Favelas do Rio já movimentam 13 bilhões de reais Elas concentram 1,7 milhões de pessoas O crescimento da classe C aumenta consumo No Brasil chegam a gerar 38,6 bilhões Ou bilhões 38,6 bilhões de reais Detais na página 19 do dia Internet Veja como checar a velocidade Da sua banda larga Anatel lança serviços Que permitem ao usuário Confirir conexão E enquadrar empresas Detais na página 20 do dia Na página 34 Na sessão ataque Vasco quer retorno De Ricardo Gomes Ao lugar de Marcel Oliveira Na página 31 Na sessão ataque Adriano surpreende E diz que só volta A jogar futebol No ano que vem Na página 13 Na sessão Rio de Janeiro O caso do Bruno Chamado de gay Macarrão cobra Um milhão de reais Na justiça Nas páginas 28 e 29 O julgamento de Obama Começa hoje Uma das eleições Mais importantes Da história dos Estados Unidos Favorito entre mulheres E minorias O primeiro presidente negro Disputa a volta a volta Com o republicano Mitt Romney Mais forte Entre homens e brancos Entenda a briga Nas páginas 28 e 29 Do dia Na página 9 Na sessão Rio de Janeiro Lei seca Secretário de Eduardo Paes Rodrigo Betley Se recusa Soprar bafômetro Na página 9 Na sessão Rio de Janeiro Porre e vexame Nas cerimões de casamento Custam 45 mil reais A noivo Na coluna de Léo Dias Na página 50 Na sessão dia D Isval Verde Assassinada em Salvador Depois do perigar Suelen A atriz grava na Bahia A série O canto da sereia Em que vive cantora Baleada no trio elétrico Na página 3 IPTU Salgado Prefeito Encarre resistência Na Câmara do Rio Eduardo Paes Se reúne com o VIA2 E houve críticas Ao plano de ajuste Do imposto Do imposto Em até 30% E do fim Da isenção Para 1,1 milhão De imóveis E agora As notícias Do site O Fuxico São Paulo Fashion Week Taina Milha Pensaria em ser maquiadora Caso não fosse atriz A atriz A Globo Comenta sobre beleza E moda Num famoso evento Aos 15 anos Taina Milha Aprendeu algo Que mudaria sua vida A automaquiagem A atriz Fez a extrave Revelação Durante um papo Sobre beleza e moda Com o Fuxico Durante passagem Pela São Paulo Fashion Week Que acontece No Parque Vial Lobos Zona Oeste da cidade Minha mãe Era maquiadora Ela tinha um salão Aí eu aprendi A me maquiar Foi meu ator De independência De beleza Eu era a pessoa Que maquiava As amigas Antes de ir Para festinhas Contou Explicando Como pegou Experiência E prática Com sombras Blushes Lápis E afins Ela me mandou Também Que se não fosse atriz Não descartaria A profissão Como maquiadora Em relação Verá detalhes Mulher de Nelson Ned Pede ajuda Para reconstruir Casa incendiada O cantor Vive hoje Recluso Em uma clínica Após ter sido Levado Pela irmã A mulher de Nelson A mulher de Nelson Ned Maria Aparecida Está passando Por sérias dificuldades A casa Em que ela morava Com um cantor Na zona sul De São Paulo Pegou fogo Recentemente Após um curso Circuito No aquecedor Ela perdeu Tudo o que tinha Um incêndio Atingiu armários Geladeira Quadros Álbuns de fotografia Fitas E boa parte Do vasto material Da carreira de Nelson Em entrevista Uma tarde A sua Comandada por Sonia Bruna Rede TV Maria Aparecida Diz que ela E Nelson Foram casados Por 32 anos E que só estão Separados Porque a irmã Do artista O levou embora O que aconteceu É que a irmã Dele Tio ele de mim Uma noite Na cama Ele quis Uma coisa Que eu não quis E num gesto De ação e reação Eu acabei Dando um tapa nele A irmã descobriu E disse que Eu sou maltratado Do meu marido O que era Uma grande mentira Defendeu Maria Aparecida Maria Aparecida Conta a ele Que a irmã Levou seu marido De casa Com a desculpa De que O levaria Para ver a filha Mas nunca mais voltou A última vez Que eu o vi Em dezembro do ano passado Só falo com ele A última vez Que eu o vi Foi em dezembro do ano passado Só falo com ele Por telefone Às vezes Disse Maria Aparecida Que agora luta Para reconstruir Sua casa Destruída pelo incêndio No estúdio Com Sonho Abrão Maria Aparecida Contou que A irmã de Nelson O internou Em uma clínica Em São Roque Interior São Paulo E ficou ainda Mais difícil De ver o marido Principalmente Pela falta de recursos Após a resistência Ter pegado fogo Maria Aparecida Explicou ainda Que a irmã Ficou tomando conta De todos os negócios E se não sou nerd De direitos autorais Vendas de discos Todos estão nas mãos dela E se não recebe nada Ele tem vontade De voltar para casa Quer ficar ao meu lado Quando a gente Fala o telefone Ele sempre diz Que me ama E ele é o amor De minha vida A irmã o roubou de mim Mesmo depois Que ele disse Que a culpa Pelo meu ato Que eu não estava Naquela noite Foi dele Desabafou Emocionada A esposa do cantor Maria Aparecida A estar agora pedindo Ajuda para reconstruir Sua casa Ela teme que Caso Nelson Fique sabendo A destruição da residência Ele passe muito mal Já que está com a saúde Debilidade Nelson nerd Que é deficiente físico Sendo portador De baixíssima insatura Fez muito sucesso No Brasil E em vários países Do mundo Mas entrou em decadência Ao deixar se envolver Pelo bispo de drogas E do álcool O cantor chegava A beber um litro de uísque Em uma noite E fazia loucuras Como por exemplo Pegar uma arma E provocar um acidente Mas quando justamente A mulher Maria Aparecida Que mesmo assim Continua ao lado dele Todo o tempo Letícia Spiller Prestigia a estreia De Peça no Rio A infontor E Cristiano Oliveira Também estiveram por lá Letícia Spiller Foi a estreia Para convidados Do grupo Desicroquetes Na montagem Do espetáculo Desicroquetes Em Bandalho No teatro Leblon Na noite Desta terça-feira Dia 30 no Rio de Janeiro Além de Quer dizer Terça-feira passada Dia 30 no Rio de Janeiro Além de Spiller Cristiano Oliveira A infontora Entre outras personalidades Marcaram presença Muito bem Muito bem Muito bem E a última do jornal André Murinho Jornal cheio de notícias Até o fim Lady Gaga Deixa Philip Tracy Ser bem criativo Em seus chapéus Chapeleiro conta Como conquistou A cabeça da cantora O chapeleiro Britânico Philip Tracy Vem há muito tempo Colaborando com os lucros Excêntricos A cantora E ama trabalhar com ela Pois acha que Gaga Não tem limites Isso permitindo Ser o mais louco possível Com suas criações Ela é uma pessoa Muito divertida De trabalhar Ela tem uma sensibilidade Diferente Ela tem uma ideia Diferente Do que é perfeito E belo Ela me permite Ser realmente criativo E traz meus projetos Para um novo patamar Disse a revista Vogue Philip ainda conta Que ficou chocado Quando a palestrada Sugeriu de participar De seu recente desfile Em Londres E ela voou especialmente De Dublin Para a capital britânica Para participar do espetáculo Eu fui ver Lady Gaga No backstage Em um show Em Twickenham E estava dizendo a ela Que iria fazer um desfile E em seguida Ela apenas sugeriu Ir até lá também Foi tudo ideia dela Ela ia estar em Dublin Ou Dublin Na noite anterior E disse que voaria Até Londres para o show Se apresentando Para 80 pessoas Em uma noite E em seguida Aparecendo o show Incrível É claro que eu concordei Com a tua Muito bem Muito obrigado Pelo acompanhar E pela audiência O Jornal André Moim Edição 2144 De hoje De terça-feira 6 de novembro de 2012 Fica com a tua Super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se levou aqui Melhor dia Tua vida abençoada E abençoada A cobertura angelical Contigo hein Assim é Abba Pai Fui Viva o Jornal Transformado Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.